Música Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, super legal, meu pai tá aqui comigo Eu tô indo pra Bauru, no lançamento da linha Ziped, a nova linha pra 2017, da Forone Vai lançar uma linha de cadernos, bolsas, estojos, tudo novo E eles me chamaram pra conferir, eu tô super empolgada E o que eu puder eu gravo aqui no vlog pra vocês Música Bom meninas, desculpa pela luz aqui nesse vídeo, né meninos também que me assistem O evento da Forone, eu filmei muita pouca coisa, mas eu tirei muita foto com as meninas também Tinha várias blogueiras lá, eu conhecia muito poucas, então foi muito bom pra fazer amizade Pra conhecer gente nova, e foi muito, muito legal Só que eu tive um pequeno probleminha Assim que eu saí do meu apartamento Eu passei no meu apartamento primeiro, antes de ir E assim, ó, vou segurar aqui pra ficar mais fácil Assim que eu saí do meu apartamento É... O meu celular parou de funcionar Aí ele não funcionou o evento inteiro, eu falei, bateria Aí eu comprei um carregador novo Porque ele já não estava funcionando, o carregador que eu trouxe pra Bauru Ele já não estava funcionando Aí eu e meu pai passamos em uma lojinha Compramos um carregador Paraguai mesmo Aí ele parou de funcionar Aí eu deixei ele carregando o evento inteiro Numa atualada lá Vendo se ele ia funcionar e apertando tudo quanto é botão E tentando reiniciar E nada Aí o evento inteiro eu fiquei só na câmera E tirei foto com as meninas E... no celular delas E na câmera, que eu levei a câmera Eu levei pro meu pai pra tirar foto pra mim E é isso O que eu tenho filmado do evento É com a câmera Mas aconteceu esse pequeno imprevisto Assim que eu cheguei na assistência Fui no shopping, numa assistência técnica autorizada pela Apple Assim que eu cheguei lá O celular ligou Gente, mas é... É... Tudo no tempo de Deus, né? Era prevenção Tinha que ser assim Tinha que acontecer assim Mas eu aproveitei o evento Ele foi muito legal Eu não perdi nada Só por estar sem celular Só que eu usava muito do celular amanhã E graças a Deus ele voltou a funcionar Né? É... E é isso Eles... É... Deram brindes Teve um coffee break pra gente também Que eu achei muito legal Minha impressora ali Tô no meu AP E eu vou mostrar pra vocês Os brindes E uma coisinha extra E uma coisa que eu achei muito, mas muito legal Como meu pai tava me acompanhando E tirando foto de tudo Eles deram brinde pro meu pai também Do meu pai eu não vou mostrar Mas eu tirei foto E todas as fotos do evento Vão estar lá no blog Eu vou deixar o link aqui na descrição Que vai sair um post junto Com... É... O vídeo do... Do vlog Né? Então as fotos vão estar todas lá E a foto do brinde do meu pai também vai estar lá Então eu achei muito legal que eles fizeram isso Essa parte de... De dar atenção pro meu pai E de dar um brinde pra eles também Então agora eu vou mostrar meu brinde Meus brindes no caso Opa, querida Mas é boa Acontece assim mesmo Eles deram essa sacolinha aqui, ó Tá achando de coisa aqui, ó Eles deram essa sacolinha aqui Que eles foram, hein? Aí eu vou abri-la pra vocês Nossa, querida Calma Vou pôr aqui E eram várias coisas legais Veio Um álbum de figurinha do Minion Não sei o álbum de figurinha Mas um jogo da memória aqui atrás É da Editora Tastral Muito legal Esse veio igual no do meu pai Veio Um estojo Provavelmente eu vou utilizar como necessário Da Forone É uma florzinha E tá escrito Smiley Diva Provavelmente vou Eu tenho quase certeza Que eu vou usar como necessário Veio um panfletinho Do filme Pet Tá escrito Falando sobre o filme Que dia que estreia Veio Deixa eu pegar o filme de uma vez Pra trazer pra cá Também da sacola Veio uma cadenetinha Da Pooh Frank Com o macaquinho Da folha Da marca O Frank Is Your Friend Tá escrito É uma cadenetinha De 96 folhas Daquela bem pequenininha mesmo E eu Tô na faculdade E com o blog É super útil Ela é de 96 folhas E é toda decoradinha Assim ó Veio também Uma Outro Uma agenda Caderno Do Rio 2016 Essa tem 80 folhas E são folhas brancas Toda desenhada Com as modalidades Esportivas Que é o Rio 2016 Ela tem essa abertura aqui Que você coloca os seus dados E elas são Melhor ainda Eu gosto muito Desse tipo de agenda Elas são Inteira Branca Essa cadeneta Tipo as folhas São todas Branca E ela tem Esse negocinho Aqui ó Que é muito bom Caderneta Nunca demais Ainda mais eu Cursando jornalismo Que amo Escrever Veio também Um fone De ouvido Gente Ele vem nesse flash Ele vem nesse triângulo Olha Escrito Forone Aí fone de ouvido Mano Fone de ouvido É vida Sabe Muito útil Fone de ouvido Ainda mais eu Que faço caminhada Corrida Essas coisas E do meu pai Veio basicamente igual O que veio igual Do meu pai Ele também recebeu Duas cadenetas Um estojo Um panfleto Só que era do filme Dos Minions O álbum de figurinha Dos Minions Um fone de ouvido O que veio igual Do meu pai Foi O álbum de figurinha Dos Minions E a estampa Dessa aqui Da Paul Frank Veio a mesma estampa Mesma estampa não Mesma capa Dentro da sacolinha Foi isso E uma coisa Que eu achei muito legal Que eu não pude fazer Sozinha Porque eu estava Sem celular funcionando Foram as fotos Tem a hashtag Você pode ver No Instagram Hashtag Meu Forone Em Bauru E se você postava A foto lá Com a hashtag Meu Forone Em Bauru Automaticamente Eles imprimiam As fotos Eles revelavam Olha que amor Então as fotos Que as meninas tiraram E eu estava junto E até o próprio organizador Eu recebi Eu não fiquei sem foto Porque eu estava Sem celular Olha que gracinha Aqui, aqui Todo mundo Junto Todas as meninas Com o organizador Com o organizador O organizador está aqui E tinham Minions Lá de De tipo Balão Tipo, sabe Balão de Rodeio Que você cumprir Não, caminho de rodeio De festa De criança Balão de parque Daquele material De balão de parque E tinha rodinha Nas pernas É, rodinha nas pernas Então eles ficavam Passeando pela gente Para quem tivesse Controle remoto Aqui é o meu Forone em Bauru Está escrito Essa é uma foto Eu tenho três Porque eu estava sem celular Senão eu teria muito mais Aqui tem essa aqui também Só as meninas E tem essa também Das meninas Bom gente Apesar de eu não ter Não estar com o meu celular Eu aproveitei muito o evento Foi muito legal Já estou destruída Olha aqui Foi muito legal Eu gostei bastante É Muito obrigada Forone Pelo convite Foi muito legal Gostei bastante Pelo reconhecimento também No blog Tudo vai estar lá no blog Todas as fotos Certinhas Bonitinhas Ai pelo amor de Deus Me dá uma mochila De emoji E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado É Não deixem de conferir lá As fotos No blog A descrição vai estar Aqui embaixo E de ver as fotos Também que eu vou postar No Instagram Me segue no Instagram Ribeiro Babes Tá E Todas as minhas Todas as redes sociais Vão estar aqui embaixo É Até o próximo vlog Dois beijos Tchau 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 Tchau